Música Salve, salve rapaziada do Integral TV, sejam muito bem vindos, Rafael Brandão aqui com vocês E hoje é a seguinte, sexta-feira, 7 horas da noite, academia overall, Curitiba, friozinho Vamos mandar um treinão de braço pra vocês, no último vídeo vocês pediram vídeo de treino E hoje a gente vai trazer aqui pra vocês um treinão de braço O Victor tá me esperando lá dentro, nós vamos entrar lá A academia tá aberta, então provavelmente a gente não vai conversar muito durante o treino Como é por causa do som, mas a gente vai tentar mostrar o máximo aí pra vocês do treino O máximo pra vocês do que eu faço de intra treino, pré treino, enfim Vamos lá pra dentro que a gente vai mostrar isso aí, devolou? Música Música Cinco semanas? Cinco semanas? Cinco semanas Olha o tamanho das pernas do bicho Olha as pernas do bicho Olha as pernas do bicho Olha as pernas do bicho Olha o bicho Olha o bicho Tá sem perna né, Pato? Não, machucado Machucou o joelho? Não tá ganhando as pernas? Tô flat hoje Cê é louco Cê é louco Cê é rapaziada, eu vim aí cinco semanas a representar o Brasil lá no Porto Rico Principalmente o nosso gigante também, Thiago Lins, que tá treinando lá em São Paulo Há milhões, mano, tão foda Vamos torcer, vamos mandar energia positiva aí pra eles Que eles vão representar o Brasil E mano, muito bem representado, tenho certeza Agora é o seguinte E aí tio, vamo? Bora Deixa o Robs pra lá, véi Música Começamos aquecendo aqui no Príncipes Corda E aí vamo fazendo uma produção de cargas conforme as séries Música A cadência do ombro dele A cadência do ombro dele Toda vez que o tipo faz assim Eu vou sempre mais Vamo ter o controle Virei o peito aqui Mano, não senti nada no ombro Fiquei com uma conexão muito forte pro peito Você fez voador? Vixe Não voador não, tudo aqui ó Na corda Tira ou não o carro? Não, não Eu não abri tudo né Eu abri aqui E o carro também não, porque eu fiz fechado Mano, na hora que solta vai entrar na situação Se você não tá boa Não pode, tipo, empurrar Tá ligado? Controlar todo o movimento O próximo agora eu quero fazer Ah, eu fiz lá Fizendo na barra O que? Tipo rápido? Reto ou muito nada É tio, o reto é foda por causa do mundo Não, o reto não tem É Eu fiz, tipo Eu fiz o cotovelo bem pra frente também Tipo Forçando mesmo Não, agora tem que ser assim Não adianta meter o pau Vamos fazer a esquema com a Marisa agora Esperando pegar um dia só para cozinhar Vai deixar a marmita da semana inteira pronta Vai lá Vai! Vai já Vai! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.